Olá, você acompanha agora ao vivo as últimas notícias do governo federal. Os segurados do INSS, que dependem da exigência da prova de vida, terão os benefícios pagos normalmente sem a necessidade da comprovação. O INSS informou hoje que a prova de vida vai continuar suspensa até 31 de outubro. O repórter Glauco de Queiroz tem os detalhes para a gente. Servidores aposentados, pensionistas e anistiados políticos civis que fizeram aniversário a partir de janeiro deste ano vão receber proventos e pensões normalmente, mesmo sem a prova de vida. Segundo o INSS, a suspensão da obrigatoriedade do procedimento permanece até 31 de outubro. A prorrogação tem o objetivo de reduzir a possibilidade de contágio pelo Covid-19 dos beneficiários que fazem o processo de recadastramento anual, já que a maioria é idoso. O INSS também informou que essa suspensão pode ser estendida novamente enquanto durar o estado de emergência devido à pandemia do novo coronavírus. A prova de vida evita fraudes e pagamentos indevidos e é obrigatória para os segurados do INSS que recebem o benefício por meio de conta corrente, conta poupança ou cartão magnético. Glauco de Queiroz para o governo agora. Depois de quase sete meses fechada por causa da pandemia do coronavírus, a Ponte da Amizade, fronteira mais movimentada entre Brasil e Paraguai, foi reaberta hoje. A ponte liga Foz do Iguaçu, no Paraná, à Ciudad de Leste. Nesta primeira etapa, a liberação ocorre das cinco da manhã até às duas da tarde. A reabertura da fronteira era uma das principais reivindicações da população local por causa da economia da região. Uma das apostas é a retomada do turismo de compras. Os compradores brasileiros movimentam 90% do comércio paraguaio. E já que estamos falando de turismo, o setor está voltando a crescer aqui no Brasil. Pelo quarto mês consecutivo, o setor de turismo registra alta na movimentação econômica. De acordo com o IBGE, o índice de atividades turísticas cresceu 19,3% em agosto, em relação ao mês anterior. Os destaques vão para os serviços de alojamento, alimentação e transporte aéreo. Ceará, Bahia e Goiás apresentaram as maiores taxas de crescimento para o período. E uma última informação. Hoje, dia do professor, o Ministério da Educação abre 300 mil vagas em cinco novos cursos gratuitos, totalmente online, para professores e estudantes de licenciatura. A iniciativa pretende preparar os profissionais da educação para utilizar ferramentas online em sala de aula ao retornarem às atividades presenciais. Mais informações no site da CAPES na internet. A gente fica por aqui. Continue bem informado seguindo as nossas redes sociais. Até a próxima edição. A gente fica por aqui.